Bom, nós vamos encerrar essa solenidade, cerimônia de hasteamento em comemoração ao dia da bandeira que transmitimos ao vivo direto do Congresso Nacional. Vamos passar a transmitir agora a sessão solene em homenagem aos 69 anos da Polícia Federal direto do plenário Ulisses Guimarães. Nesta casa, para que, como disse o deputado João Dado, o maior número possível de demandas da Polícia Federal sejam atendidas para aprimorar o serviço público de investigação que ela tão proficientemente exerce. E por isso, senhor presidente, registrar aqui as minhas palavras de entusiasmo, de incentivo à caminhada da Polícia Federal rumo ao atendimento de suas principais demandas. Sejam elas relacionadas à reestruturação das carreiras, seja em relação ao número de efetivo, ao aprimoramento da sua função nas fronteiras. Eu, que sou de Mato Grosso do Sul, sinto na pele quão é importante investir na Polícia Federal para o combate de crimes transnacionais. De maneira que, na nossa reafirmação de admiração, estima e respeito a esta instituição, fica o compromisso, como deputado federal, de perfilar, junto à Vossa Excelência e outros deputados amigos da Polícia Federal, para o atendimento de suas principais demandas na Casa do Povo, que é o Parlamento Brasileiro. Parabéns à Polícia Federal pelos seus 69 anos de adolescência. Agradecendo ao deputado Fábio Tradi, convido.